Remotamente, os deputados Bruno Engel e João Leite. Presidência, você esteve no parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência informa o recebendo seguinte de correspondência. Em meio do senhor Elias Vaz da Silva, encaminhado pelo portal Fala com as Comissões, solicitando apoio desta comissão para melhoria das seguranças e meditações do Estado Mineirão. Do senhor João da Silva, policial militar, encaminhado pelo portal Fala com as Comissões, solicitando apoio desta comissão para os problemas relacionados à carga horária de trabalho de policiais militares e apresentando denúncias sobre maquiagem de dados para alteração de índices de criminalidade, de criminalidade. Pode elaborar agora. O ofício do senhor Henrique Caputo Rezende, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, prestando informação relativo ao requerimento 10.739 de autoridade de deputado. Deputado Alegrilo, informando que após o levantamento do senhor, realizado pela Cotidoria junto às unidades do Corpo de Bombeiros, não se vislumbrou qualquer regularidade em relação à instalação de procedimentos administrativos sancionatórios ou qualquer tipo de perseguição velada em relação ao bombeiros militares, em razão da saída voluntária de grupos oficiais criados em aplicativos de mensagem, inexistindo, portanto, instauração de procedimentos administrativos relacionados dentro da cooperação. O fiz da senhora Flávia Fátima Lopes, da Polícia Militar, prestando informação relativo ao requerimento número 10.739 de autoridade do deputado e do deputado Alegrilo, informando que demanda apresentada é conteúdo genérico e abstrato, sem fato, conduta ou autoria definidos, que propicia identificação de eventual irregularidade possível de apuração ou responsabilização. Mencionou, contudo, que o simples fato de um militar sair de um grupo de aplicativo não configura transgressão disciplinar. Ao final, registrou o poder dever das autoridades militares de apurarem fatos que denotem ainda em tese, ilícitos disciplinares e a pertinência de eventual aplicação da sanção disciplinar com balizas do devido processo legal. Requerimento 11.026 de 2022, de autoridade do deputado delegado Acheira, informando que o efetivo em pedra dourada era, na data da resposta, composto por seis policiais militares, os quais atuam em equipes que variam entre dois a três militares por dia. As escalas adotadas priorizam o período diurno. Durante a semana e nos finais de semana, os horários de maior necessidade. Ainda não é possível, porém, manter a escala ordinária de 24 horas, porque o efetivo atual é insuficiente. Como medida mitigadora, além da escala rotineira, a unidade implementou uma modalidade de policiamento em que as frações vizinhas estão empregando o efetivo dos destacamentos e do pelotão de maneira integrada, otimizando e fortalecendo as ações de presença policial, o que tem proporcionado melhoria na prestação de serviços da comunidade. No caso de pedra dourada, a integração de esforços está ocorrendo com os pelotões de tomos. O comandante-geral ainda lembrou o andamento do curso de formação de soldados para a inclusão de 1.659 militares, sendo que, após sua conclusão, será possível reforçar os efetivos da unidade do interior. Registrou ainda, ao final, que tão logo seja possível redistribuir os militares, o município de pedra dourada. Certamente será contemplado a fim de otimizar o serviço de segurança pública. Ofício 11.057.2022, de Autoria de Deputada Cheira, informando que as vagas existentes para o curso de formação de soldados, decorrendo das existências ocorridas no referente do curso, serão preenchidas conforme o requerimento de origem. 11.028, de Autoria de Deputada, informando que verificou a necessidade de ampliação de estudos técnicos sobre a viabilidade do programa da proposta de transferência da sede da 94ª Companhia Tática Móvel para os dependentes da sede do 93º BPM no município de Unaí, e que os trânsitos administrativos para efetivação dessas mudanças estão suspensos até o final da diligência e a conclusão dos trabalhos, oportunamente, que será analisada a pertinência ou não da medida inicialmente proposta. De Autoria de Deputado João Leite, informando que a solicitação foi atendida com redistribuição de uma viatura seminova para o município de São José do Safra. Eu acho que isso aqui é Safira, não é não? Depois se confere aí se é Safra ou Safira. Safira, excelência, Safira. Safira, muito bem, deputado João Leite. Sinal que estamos em sintonia. A qual se encontra em uso desde 4 de 6 de 2022 no local de destino. Acrescentou que a PMG tem evidado esforço na obtenção de recursos para investir na renovação de equipamentos na melhoria das condições de trabalho. Portanto, deputado João Leite, resposta, vou encaminhar a cópia para o seu gabinete, o atendimento da Polícia Militar, o seu requerimento. 11.602 de 2022, de autoridade do deputado e outros, informando que a corredoria da PMG tem lançado mensalmente em planilha online disponibilizada pela SEJUSP os dados sobre vitimização de policiais militares, conforme a deliberação ocorrida em reunião da Câmara de Coordenação de Política e Segurança Pública, realizada em 1º de abril de 2022. Ressaltou ainda que a publicação dos dados é de competência da SEJUSP, conforme determinação legal. 11.607, 608 de autoridade do deputado e outros, informando que, por força do decreto 47.795 de 2019, compete a SEJUSP para implementação de banco de dados sobre registro de informações de armas de fogo e munições apreendidas no Estado. O filho do senhor Rogério Greco, da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, prestando informação relativamente ao requerimento 10.818 de autoridade deste deputado e outros, citando a atuação da Diretoria de Atenção à Saúde do servidor, comissão de conciliação nos termos do decreto 47.528, que regulamenta no âmbito do Poder Executivo a Lei Complementar 116 de 2011, informando que o registro da denúncia de assédio moral deverá ser realizado mediante acesso ao sistema eletrônico disponibilizado pela Ovidoria Geral do Estado, OGE, após análise da OGE, a denúncia deve constar a devida identificação do denunciante e do denunciado, deverá ser encaminhada à comissão de conciliação. 11.272 de 2022, de autoridade do deputado e do deputado João Leite, informando que a Diretoria de Saúde e Atenção ao servidor da Sejúcio acolheu os familiares do policial penal Atos Soares Fonseca, em que foram prestadas as devidas orientações sobre os vencimentos deixados, requerimento de pensão por morte e abertura de comunicação de acidente de trabalho, foi sugerido quanto ao auxílio financeiro para o funeral e encaminhamento da demanda para o Instituto de Previdência, o Ipseng. 11.320 de 2022, de autoridade do deputado, de autoridade do deputado Alegrilo, informando se é necessário adequar o sistema eletrônico de informações utilizadas para a emissão do DIF, tendo em vista que deverão ser especificadas neste documento as informações previstas na Resolução Sejúcio 79-2021 e a Portaria 9-2022, em vigor. Esclareceu também que a Superintendência de Recursos Humanos da Sejúcio já provocou as áreas técnicas competentes para que adotem providência. O filho do senhor Joaquim Francisco Neto e Silva, da Polícia Civil, de autoria, o requerimento 11.179, de autoridade do deputado, informando que o quadro de servidores previsto para Itui e o Taba é de 7 delegados, 9 escrivães e 45 investigadores, nos termos da Resolução 7.197-2009. A lotação atual da Delegacia Regional de Polícia, no entanto, é de 5 delegados e 8 escrivães e 31 investigadores. Acrescentou que a recomposição do quadro de servidores é uma das prioridades da atual gestão e firmou que foram realizadas movimentações para melhorar e estruturar a unidade. Destacou que inexiste pessoal suficiente para suprir a demanda do Estado, sendo que a designação neste momento para a Delegacia Regional de Itui e Itaba dependeria de remanejamento de servidores de outras unidades que também possuem defasado pessoal. Exaltou o contorno que a demanda foi registrada para atendimento futuro, consignando que após a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, em andamento, será realizado estudo técnico para distribuição de servidores. 11.622, de autoridade do deputado e outros, informando que a PCMG vem adotando providências para a recomposição dos quadros efetivos, pelo que solicitou o governador do Estado a nomeação de candidatos excedentes dos seus concursos públicos, disse que será avaliada a possibilidade de realização de outro certame após a conclusão do concurso em andamento. Ressaltou, entretanto, que a lei de responsabilidade fiscal permite o prestimento somente de cargos que entraram em estado de vacância a partir de 30 de nove de 2015, não sendo possível no momento o provimento de todos os cargos previstos em lei. Ofício Rodrigo Fontenelle, de Araújo Miranda, da Controladoria do Estado, prestando informações relativas ao requerimento 11.296.2022, de autoridade do deputado e do deputado João Leite, informando que o pedido para instalação de procedimento investigatório para apurar circunstâncias nas quais se deu aprovação pela SEMAT. Do parecer, número 12, da Lavra, da diretora Ana Carolina Fonseca Naime Passalho, que indicou como prioritário o empreendimento minerador da Serra do Curral, enquanto se ia por ação no âmbito da Controladoria Setorial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado. Ofício Silvestre Dias, da Secretaria de Estado de Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento 11.622, de autoridade do deputado e outros, informando que o pedido Providência para que adotem no âmbito de sua competência as medidas cabíveis, a fim de autorizar e realizar de forma contínua o concurso público e a convocação de excedentes para os diversos cargos da PCMG relacionada à área de competência da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, recomendando, portanto, que a demanda seja remetida àquele órgão. Deputado João Leite, mais um comunicado da Fazenda apontando a CEPLAG como responsável pelos novos concursos e preenchimento de cargos. Ofício da senhora Luciana Viana Salles Drummond, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informação relativa ao requerimento 11.627, de autoridade do deputado e outros, informando que, conforme disposto à Lei nº 23.304 de 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo e os órgãos mais indicados para responder o pedido de providência para adoção de medidas cabíveis, a fim de autorizar e realizar de forma contínua os concursos públicos e a convocação de excedentes nos concursos e processos seletivos para os policiais penais e agentes de segurança socialificativa e da CEPLAG, aos quais o pleito foi igualmente endereçado. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebendo, discussão e votação de proposições da comissão. A presidência passa a presidência dos trabalhos do deputado João Leite, para que a gente possa fazer a leitura dos requerimentos e a vossa excelência colocar em votação. Deputado João Leite, a vossa excelência pode assumir a presidência dos trabalhos? Assumindo a presidência dos trabalhos, passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para apresentação de requerimento de sua autoria. Primeiro requerimento, seja formulado voto de congratulações com o soldado Ivan, da 84ª Companhia Tático Malvo do 39 BPM, pelo ato que salvou a vida do recém-nascido Matheus Samuel Santos do Amaral. No dia 5 de agosto de 2022, na cidade de Contagem, o policial militar conseguiu desobstruir as vias respiratórias do pequeno Matheus, que voltou a respirar e foi imediatamente levado para o hospital local. Requer ainda que seja dado ciência dessa manifestação, congratulado ao comandante do 39º BPM e também ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Segundo o requerimento, seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedindo providência para que seja revisto o ato de remoção para Paraguaçu da servidora Cristiane Camargo Raposo Rocha, investigadora, portadora de deficiência física, cujo tratamento contínuo e permanente é realizado em Belo Horizonte. Salienta-se que o município de Belo Horizonte fica a 360 quilômetros de distância de Paraguaçu, onde não há profissionais aptos a realizar o tratamento necessário, uma vez que a investigadora é portadora de síndrome Raras, síndrome de Klippel, Trenalnai e síndrome de Maituner, assim diante da gravidade do exposto, quanto com apoio dos pares. Outro requerimento, seja formulado voto de congratulações com o primeiro sargento PM, Sérgio Rodrigues de Oliveira, pelos 30 anos de serviço dedicado à segurança por Minas Gerais. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação congratulada na Rua Argentina, 153, bairro das Nações, Freio Inocêncio, ao comandante do terceiro pelotão e ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Deputado João Leite, ao colocar em votação, apenas solicite os deputados que concordam. O que manifeste permaneça, aliás, o que manifeste permaneça como se encontra, é a orientação que eu recebi aqui dos demais. Deputado João Leite. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados, se estiveram de acordo, deputado sargento Rodrigues, deputado Bruno Engel e o deputado João Leite, permaneçam como se encontram ou se manifestem. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia de Minas, deputado sargento Rodrigues. Deputado João Leite, obrigado. Eu só vou suspender aqui, deputado João Leite, dois minutos para que eu possa aqui concluir a elaboração de um novo requerimento, onde nós precisamos ter acesso aqui a um memorando da Polícia Militar. Então, apenas dois minutinhos, deputado João Leite. O deputado que subscreve requer de vossa excelência, seja encaminhado, pedido de providência, ao comandante-geral da Polícia Militar encarado de urgência, considerando a edição do memorando 3007-2022, editado pelo comandante do 15º BPM, em Patos de Minas, no dia 11 de agosto de 2022, direcionado às companhias operacionais, pelotões, com o seguinte TO, requerimento com o seguinte TO, item 3, determino, na sede da unidade operacional, nos horários compreendidos entre 11h30 e 13h30, às 13h30, todas as companhias, de 19h às 21h e de 20h às 22h, a centésima, quinquagésima, sexta companhia e a octagésima companhia PM, respectivamente, deverão priorizar o cumprimento do cartão programa com gíriofex ligado. Item 3.2, de igual forma, nesse período, não serão autorizados deslocamentos para fora do setor de patrulhamento, salvo com autorização do CPU em caso de empenho da equipe do outro setor. 3.3, deslocamento para alimentação fora do setor poderá ser feito antes desses horários, válido para todos os militares do tour de serviço, sob a coordenação do CPU, respeitando o tempo legal de 30 minutos. Também, o item 3.4, ocorrências como acidente de trânsito sem vítima, sem obstrução da via, dano, perturbação de sossego alheio, sem identificação da vítima, furto sem autor no local, deverão ser encaminhadas para a base comunitária ou delegacia virtual para registro. A ocorrência de surto psicótico deverá ser acionado o bombeiro militar em apoio ao SAMU. Caso evolua para crime, a polícia militar comparecerá ao local. Portanto, deputado João Leite, há esse requerimento, diz respeito a esse memorando, porque aqui a gente vê o comandante da unidade em pleno desespero, por falta de efetivo, tentando encontrar uma solução dentro dos quartéis, mas sobrecarregando novamente os policiais militares. E é isso que a gente tem que estar atento. É isso que o comandante-geral da polícia militar tem que estar atento. E que o governador simplesmente tem ficado surdo, mudo e cego para um problema tão grave que essa questão da falta de efetivo das forças de segurança pública. Aqui, o comandante, além disso, diz o seguinte, item 3.9, todas as viaturas do túnel deverão trafegar obrigatoriamente com o gerofex ligado. 3.10, todos os militares deverão apresentar-se para chamada de pretura armada equipada. 3.11, os militares do COPOM deverão orientar via 190, quando o atendimento previsto no item 3.4 desse memorando. Ou seja, o item 3.4, ele já fala aqui para os militares orientarem. Vamos voltar lá no item 3.4 desse memorando do comandante do 34º Batalhão. Ou seja, ocorrências como acidente de trânsito sem vítima, sem obstrução da via, dano, perturbação do sossego, sem identificação da vítima, furto sem autor do local. Até parece que o autor do furto vai aguardar no local. Parece que está difícil, se você fazer até a leitura disso. Deverão ser encaminhadas para a base comunitária ou delegacia virtual. Ou seja, o comandante do 15º BPM, o senhor tenente-coronel Luciano Aurélio Silveira Quirino, tenente-coronel comandante do 15º BPM. Primeiro, a sobrecarga de trabalho está impedindo os policiais militares de jantar ou almoçar. Isso aqui, gente, impacta decisivamente na saúde dos policiais militares. Além da sobrecarga de trabalho, ele só pode almoçar até no máximo 11 horas, porque 11 e meia já tem uma proibição. E para jantar, de 19 às 21, ele não pode jantar. Ele só pode jantar antes das 19 horas ou depois das 21. Tudo isso é o impacto da falta de efetivo. É o estrago que está fazendo na instituição polícia militar. Então, pedido de providência, que aqui formaliza o requerimento. Primeiro, seja encaminhado pedido de providência ao comandante-geral da Polícia Militar para que possa sustar o memorando imediatamente e determinar ao comandante do 15º BPM que se faça uma escala mais humana e mais justa. Primeiro, o policial militar tem direito à sua alimentação. Segundo, isso impacta na saúde dele. Terceiro, há uma sobrecarga de trabalho que é visível e que os comandantes de batalhões e unidades operacionais têm que se manifestarem sobre isso. É preciso que o comando tenha coragem de dizer, não temos efetivo, não tem condições de fazer tudo aquilo que a Polícia Militar fazia antes. Portanto, tem que fazer apenas o necessário, que é fazer o rádio de patrulhamento. Agora, o cidadão está sendo decisivamente prejudicado. Olha aí o que aconteceu. Então, não vai poder atender a ocorrência de furto. O cidadão lá em Paço de Minas, aconteceu um furto, não pode chamar a viatura. Ele vai ter que procurar a delegacia virtual ou a base comunitária para registrar, porque a Polícia Militar não vai mandar a viatura. Esses são os absurdos que nós estamos chegando pela falta de efetivo. Enquanto isso, Sua Excelência, o governador Romeu Zema, continua surdo, mudo e cego para o problema. Então, o comandante-geral da Polícia Militar tem que mostrar isso para o governador, porque, infelizmente, o que o governador fez? Delegou a COFIN, delegou a secretários frios, que estão pouco se lixando para a sobrecarga de trabalho. Estão pouco se preocupados se o policial tem que almoçar, se ele precisa almoçar, se ele precisa do descanso para se recompor. Então, o requerimento, primeiro, é que venha suspender o memorando, memorando, que eu faça a leitura aqui, 30.07.2022 do comandante do 10.05.BPM, em Paço de Minas. Segundo, que determine ao comando que possa estabelecer um horário mais compatível para a alimentação dos policiais militares sob seu comando lá em Paço de Minas, condizente com a saúde mental e física dos policiais militares. Até parece que polícia pode falar, olha, eu vou jantar antes das sete. Não é assim, não. Não é desse jeito. Uma ocorrência policial tem inúmeras variáveis. Ela pode demorar cinco minutos, pode demorar meia hora, pode demorar 20 horas, 40 horas, como eu mesmo já fiquei numa ocorrência. 40 horas. Então, não é possível que o tenente coronel, que está comandando, possa fazer isso. Sabe como é que é possível programar um almoço, um jantar assim, para quem está lá atrás da mesa, numa sala, no ar condicionado? Aí ele tem condições. Quem está na área operacional, no serviço de polícia extensiva, é impossível fazer isso. Mas o comandante conseguiu aqui algo que parece que ele nunca pisou o pé na rua, que ele nunca entrou dentro de uma viatura. Para ele entender isso, essa complexidade, isso é inaceitável. Por outro lado, além de revogar o memorando, que venha preservar a saúde física e mental dos policiais militares, também que não permite que a sociedade fique prejudicada. Alguém tem que dizer ao governador Romeu Zema, falta efetivo, está gritante. Então, que o comandante-geral possa também, mais uma vez, cobrar do governador e levar a situação gravíssima. A situação de efetivo das Forças de Segurança Pública é o problema mais grave que hoje nós temos nas Forças de Segurança Pública. Este é o requerimento, deputado John Leite. Eu peço, V. Exª, que possa colocar em votação e, assim que a minha assessoria o apresentar formalmente, ele será assinado aqui no Silêncio. Assumo o comando dos trabalhos e coloco em votação o requerimento apresentado, S. Exª, o deputado Sargento Rodrigues. Os deputados que concordam, deputado João Leite, deputado Sargento Rodrigues, deputado Bruno Engle, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento, devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado John Leite. Deputado John Leite, eu vou abordar aqui outro assunto. Caso V. Exª queira se ausentar, pode ficar tranquilo, porque agora a fase de votação já passou. Mas eu tenho aqui uma preocupação que eu quero compartilhar aqui com todos. Não sei se nós estamos sendo transmitidos ao vivo. Não sei se é ao vivo. Sim, eu queria compartilhar esse vídeo aqui com uma entrevista dada pelo governador Romeu Zema, mais uma, não sei se a gente fala a palavra patoca, patoca deve ser sinônimo de mentira, mais uma mentira que ele contou lá em Juiz de Fora, no dia 31 de agosto, quando deu uma entrevista para a emissora, quando a jornalista pergunta para ele sobre o regime de recuperação fiscal. Pessoal, acompanhar aqui. Hoje nós recebemos aqui uma reeleição para o governo de Minas, Romeu Zema, do Novo. O senhor defende aí o regime de recuperação fiscal. Inclusive o regime de recuperação fiscal é que proporcionar que novos profissionais, principalmente para a educação, venham a ser contratados. Bom, e aqui a fala da doutora Luísa Barreto, quando em audiência no dia 14 do 12, falando também sobre o regime de recuperação fiscal. É um alerta que eu tenho feito a toda a classe dos servidores públicos, civis e militares. Assim diz a doutora Luísa Barreto, durante a audiência pública, para discutir os impactos do regime de recuperação fiscal nas carreiras da segurança pública. As pautas de pessoal, as pautas de pessoal, elas estão previstas e serão discutidas por essa casa, pela PEC 57 de 2020 e pelo PLC 48 de 2020. Eles são dois projetos auxiliares ao regime de recuperação fiscal que serão debatidos por essa Assembleia. Dois projetos auxiliares ao regime de recuperação fiscal. Para você, servidor, público, servidora, vamos começar por aqui, do Poder Legislativo, do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, que não entendeu o que a doutora Luísa Barreto disse, que a PEC 57 e o PLC 48 é só fazer a leitura. Acaba quinquênio, acaba divébio, acaba DE, acaba adicional trintenária, especial trintenária, ou seja, o pacote de crueldade que Romeu Zema mandou para cá, ele está ali adormecido na CCJ. E, recentemente, para quem não acompanha, o senhor Matheus Simões deu uma entrevista no Portal Uai, onde ele disse o seguinte, aqui a matéria que ele, o que ele disse, aqui a matéria, Simões diz que, se reeleito Zema, pode ter 50 dos 77 deputados da LMG, ou seja, é o coro para aprovação de PEC, são 48 votos a favor em dois turnos. Então, para o servidor que ainda não abriu o olho com a proposta do regime de recuperação fiscal, é só lembrar da fala de Matheus Simões, Zema, Zema, Matheus Simões e Luísa Barreto. Para aqueles que estão aposentando agora, poderão ficar livres. Mas para os que vão aposentar, uma vez implantado o regime e aprovado a PEC 57 e o PLC 48, dão adeus à carreira, acaba a carreira, simplesmente acaba, porque o que tem de atrativo no serviço público é o ADE, é o quinquênio, são esses adicionais que tornam a carreira atrativa. É você pegar um coronel da PM, vou dar um exemplo, um coronel com seis quinquênio e o adicional trintenário e um coronel sem quinquênio. Um soldado com seis ADEs e o adicional trintenário e um soldado sem. Um soldado sem, sem, ele recebe cinco mil. O outro com seis quinquênios e o adicional trintenário, ele recebe o 8664. Isso é o mesmo soldado. Então, as pessoas não estão enxergando a gravidade. O risco que é a eleição desse cidadão chamado Romeu Zema com esse trio. O próprio Matheus Simões deu uma entrevista. Se Zema for reeleito, trabalhará para uma base de 50 deputados. A Luísa Barreto, durante a audiência pública, disse. Os dois projetos auxiliares ao regime. Dois projetos. Quais sejam? PEC 57 e PLC 48. Um faz a varredura no âmbito da Constituição. O outro em lei complementar, estatuto de servidor público, lei orgânica da Polícia Civil, estatutos militares. Só que não é do Executivo, gente. É de todos os servidores públicos, civis e militares do Estado de Minas Gerais. Do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria. É a verdadeira destruição das carreiras. Então, abram os olhos, servidores públicos. Abram os olhos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado.